Já vem, encontrar a exposição correta é uma questão de testes. Você tem que fazer os testes e ir analisando alunos e compensando de acordo com o que for necessário o tripé da fotografia. Já vem, na primeira noite do festejo aqui, lá dentro da igreja, na primeira noite, eu fiz vários testes. Enfim, várias exposições, a gente está com a lente 50mm e o flash aqui, e eu fiz esses vários testes, até que eu encontrei, eu estava usando em TTL, o flash e estava testando as aberturas de velocidade e também mantendo a abertura fechada, para a gente ter uma nitidez boa, e subi o ISO e fiquei trabalhando no flash, até que eu encontrei a exposição correta. E já fiz mais duas noites aqui no festejo e não precisei mais estar mudando a configuração, só coloquei a mesma configuração, a luz da igreja é igual, não muda, não altera, então a exposição fica a mesma. Acompanhe aí. A abertura F10, veracidade de 1 barra 200, e o ISO 1000, talvez eu até mude o ISO para 2000, não estou recordando, mas eu fiz um teste agora, A compensação do flash, a velocidade do flash aqui, 1 barra 16 com a compensação em mais 7. Vou fazer um clique aqui. Está bem exposto, bem exposto com essa configuração. Não é uma fórmula mágica. Ok? Vocês fazem o seu teste aí, Vê a questão do seu diafragma aqui, se você quer profundidade de campo, que é nitidez, trabalhe o seu ISO, e a velocidade do obturador, de acordo com o seu flash, e de acordo com a luz ambiente. Ok? Olha só se a foto fosse sem o flash, com o flash desligado, mas a mesma configuração. Olha só. Olha só. O que é o que é o que é? Olha só essa foto aqui, questão da compensação, se a gente continua a mesma configuração. Até mudei, eu disse que ia compensar para 2000, abri mais, aumentei o ISO para 2000, f8, e a velocidade 125, eu baixei a velocidade, eu abri um pouco mais o diafragma, eu aumentei o ISO. Eu estava testando agora o flash aqui, mais 7, veja o exemplo dessa foto, não sei se vai dar para ver, porque aqui na tela dá para ver melhor. Ela tem uma diferença de luminosidade, vou mostrar aí na edição, essa aqui, ela está um pouco mais escura, e essa aqui está mais clara, mas bem compensada, vamos ver até o histograma dela. Veja que o histograma está mais para os pretos aqui, porque ela está mais escura. Já foi tirada 3 minutos e 32 segundos. Já a próxima, essa aqui que está mais bem exposta, mais no meio, no centro, no histograma, já foi 22 segundos. 10 segundos depois, eu tirei a próxima e ela já puxou mais para o preto. A câmera está no manual, o flash está no manual e a configuração é a mesma. Mas tem algo acontecendo no automático aqui, deu uma mudança na exposição. Mas nada tão berrante, só compartilhar com vocês, essa aqui também, deixa eu ver ela maior. Essa aqui, ela está bem exposta, o histograma dela está legal aqui, no centro. Já a próxima, foi 35 segundos, já a próxima, 2 minutos, quase 1 minuto depois, ela já puxou para o preto. O flash estava carregado, eu não tinha feito nenhum disparo, ou seja, não era o flash tentando recarregar e ela puxou um...